Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower e no vídeo de hoje, pessoal, temos uma coisa importante para falar. Uma coisa importante ontem eu não tomei dois litros de água. Eu tomei só um litro e meio de água. Peço perdão a todos. Hidratação importante é nada. Gente, no vídeo de hoje de Minecraft Overpower, eu vou dar finalmente início a minha evolução no modpack. Eu estava tentando decidir qual mod eu queria trabalhar de começo. E eu me decidi. Eu vou mexer com o Thermal Expansion e um mod bem legalzinho, por sinal. Tem muitas coisas úteis. Essa é a nossa nova casa no Minecraft Overpower. Ó, que bonita! E eu comecei a decorar ela. Não fiz tudo ainda não, mas já decorei. Pelo menos a cozinha que está feita. Cozinha já foi, gente. Tem que fazer o resto. Tem que trazer o sistema de boca para cima e tudo mais. Também coloquei algumas coisinhas aqui, mas bem basicão mesmo, mas bem basicão. Mas eu estou gostando como está ficando. Aliás, outra coisa que eu também fiz, mano. Eu escolhi uma Interlili e conforme ela for crescendo, se é que ela vai crescer, porque não parece que ela está crescendo. Conforme ela for crescendo, eu vou ter Ender Pearls. Porém, eu sinceramente acho que ela não está crescendo. Porém, no pior dos casos, se eu não conseguir, eu posso fazer uma Field Infuser. Lá do Nuclear Craft, colocar uma Sandstone vermelha e uma Resonante Ender, que aí a gente vai conseguir uma Endstone sem ter que ir para o The End. E é uma máquina teoricamente barata. Ah, aliás, depois do último vídeo, eu continuei minerando por coisa de cinco minutinhos e eu achei, tipo, dois baús de dungeon e eu peguei alguns itens legais. Deixa eu mostrar para vocês. O primeiro foi isso daqui. Olha esse treco que eu peguei. Ó, 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 ó. Sente, sente a mordida, ó. Bom, eu descei no Delete e dá um dano até que legal, mano. Então, quando eu ver algum Mobius, eu vou chegar nele e TEM! Eu consegui mais itens. Deixa eu mostrar para vocês também. Consegui esse capacete verde, que é um Magic Rouge. Não achei nenhuma agilidade para ele. Se alguém souber, comenta. Por enquanto, ele está aqui, porque eu não sei para que serve. E também consegui tudo isso daqui. Uma varinha de proteção, que se eu quiser, eu posso proteger alguns blocos para ninguém quebrar, mas acho que eu não vou. Uma espada boa, que tem Direct e Empowerer. E eu tinha uma espada melhor que ela tinha em Powerade 2, mas eu não estou achando ela. Deve ter algum baú meu. Consegui um Ender Book. É, ele é um livre que eu posso fazer que nem a Waystone, só que ligasse a XP, igual a Waystone, por sinal. Só que eu não preciso de uma Waystone, eu só clico e marco o lugar. A gente vai testar daqui a pouco. Ele é útil para algumas coisas rápidas. Consegui Rubi, consegui algumas coisas meio inúteis, tá ligado? E também consegui um Darks Upgrade de colher, não sei para que serve. E consegui dois Ender Sec. Vou dar um de presente para alguém. Para quem não está ligado o que é o Ender Sec, ele é basicamente um Ender Chat portável. Então é bem legal. E eu coloquei algumas coisas dentro dele. Eu coloquei uma poção que me leva de volta para a minha cama, uma armadura de cavalo, lápis lazuli, uma mesa de encantamento que eu já tinha e um disco que, quando eu seguro Shift, ele mostra qual a música que é. Ele é do Nuclear Craft e ele é uma música diferente. Depois, quando eu fizer um disco de música, eu vou ver se não tem direito autoral e eu mostro para vocês. Enfim, a gente achou muita coisa, muita coisa boa, muita coisa legal. Mas agora a gente precisa dar início às nossas máquinas. Mas gente, gostaria de virar para vocês, deixar o gostei no vídeo. Deixa o gostei, mano. Vai me ajudar muito. Eu queria tentar pegar 15 mil gostei nesse vídeo. Eu acho que não vai pegar, por causa que a série está no começo ainda. Tipo, demora um pouquinho, tipo uma semana para a visualização começar a ficar alta. Então, por enquanto, acho que não pega. Mas se você se deixar, eu vou ficar muito feliz. Então, quem quiser deixar o gostei aí, mano, tamo junto. Queria também aproveitar e agradecer a todos os comentários do vídeo. Eu estou lendo todos os comentários e, tipo, está sendo muito legal os comentários. Muito obrigado. Eu já agradeci 40 vezes, mas muito obrigado mesmo. Mano, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Dá uma chancinha aí, mano. Vale lembrar que se você não gostar, no futuro você pode se desinscrever. Mas não se inscreve aí, mano, por favor. E também, quem quiser, me segue no Instagram. Está aparecendo bem aqui. Eu estou passando stories quase todos os dias, se não todos os dias. Está sendo bem legal. Estou olhando a mensagem de vocês, estou respondendo. Então, segue lá e quem quiser virar membro, mano, vira membro aí, pô. É só desconto e ajuda muito o canal. Clique no botão de virar membro, mas é só se você quiser e puder, tá bom? Mas ajuda muito, é sério. Quem quiser virar, tamo junto. Enfim, continuando aqui, gente, para fazer a nossa duplicação de minérios, eu vou precisar de algumas coisas. Eu queria fazer um pulverizador do termal, porém, para fazer ele, eu vou precisar de Tim, que eu ainda não tenho. Vou precisar também de Copper. Eu acho que eu não tenho esses minérios, então eu tenho um planozinho. Vê se tem no meu baú, porque é no meu inventário que eu não tenho no caso. Vamos ver lá. Tá bom, primeiro minério que a gente precisa é qual mesmo? A gente precisa de flint, copper, ouro, redstone. Redstone, flint nós tem aqui, vou pegar pedra também, porque é bom. Tenho um copper, tenho um copper, meu Deus, um copper. Não, tem que ter mais que um copper, só tem um copper mesmo. Ouro ia precisar, que eu lembro, e Tim. Saúde, saúde. Me equivoquei falando que não ia precisar de nada, não. Nós vai ter que sair de uma minerada. Tá, tá de boa. Então, gente, vou dar um pulinho rapidão na caverna e já volto com vocês aí lá. Só pegando os minérios rapidão, beleza? Gente, é o seguinte, tô minerando aqui, né? E eu achei um carpenter crate. Pera aí, não, não, não. Eu vou morrer, eu vou morrer, calma, calma, calma. É novo, adicionou. Boa, boa, boa. Vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. Ó, tem mais uma caixa aqui. Aqui, lajota, boa. Toma em casa, toma em casa, toma em casa. Ok. Gente, tá de noite. Eu acho que eu não vou dormir por causa que daí vai disputar spawn lá com a parte de cima das cavernas. Bom, peguei comida, tô com armadura, eu acho que vai dar tudo certo. Cadê? Coloca isso aqui aqui. E agora, como a gente marcou no nosso livro, é só clicar aqui que ele vai me teleportar pra cá. Beleza. E agora eu posso quebrar essa crate aqui e ver o que vai vir nela. Vamos quebrar, vamos quebrar. E... Veio uma porta e um barco. Beleza, beleza. Beleza. Eu fui pra casa pra guardar, pra gente fazer uma inventária pra pegar uma porta. O que que vai ter aqui? Vamos ver. Nossa, que bosta. Beleza, beleza. Beleza. Itens, né? Itens, né? Agora a gente só tem que continuar aqui na caverna minerando até a gente achar um pouquinho de tin. Não sei se vai ser fácil ou não, mas tamo aí, né? Alô? É o dos tin? Gente, chama o tin. Vai vir tinor? Será certinho? Veio. Beleza, vamos pegar aqui. Pegar esse tin bonito aqui. Poderia ter mais, né? Nossa, foi tão bom enquanto durou. Ih, tem mais. Será que sete já dá? Eu vou precisar de quatro aqui. Mas só quatro já dá, então? GG, então. Já dá pra voltar pra casa. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos pegar mais um pouquinho de item, né? Ninguém é bobo nem nada. Que? 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 Anache Metallic Taste Develop in the mouth and the painful redache begins to build. You are suffering. Alguma coisa metálica saboreia desenvolvimento na boca e dá uma dor de cabeça que dói muito quando eles começam a construir. Hã? Gente, eu tô fraco. Gente, eu não sei traduzir árabe. Hã? 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 Peraí, é alguma coisa que tá no meu inventário? Por quê? Não! O que tá acontecendo? Seguinte, descobriu porque eu tava morrendo lá. Eu tava tentando entender o porquê. É porque lá é um bioma do nuclear craft, é um bioma radioativo. Então é o seguinte, eu vou vir pra casa do Delet, que eu acho que é um pouquinho mais perto, deixa eu ver. Então vamos pra lá correndo e eu vou ter que conseguir descer lá rapidaço. Porque, moço, item tá lá e é um bioma radioativo, agora que eu entendi isso. Então por mais que, tipo, sei lá, eu seja rápido, eu vou pegar a radiação e eu vou morrer. Só de estar no bioma, então eu tenho que ser rápido. Tá, gente, seguinte. Fiz uma picareta, balde de leite, comida, cama pra marcar esse pão lá, tô preparado. Vamos. Calma aí, calma aí, calma aí. O efeito volta. Entendi, entendi. Beleza, beleza. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Pode ficar tranquilo. Ó, tô começando a sentir fome aqui, mas tá de boa. É, eu percebi que mesmo que eu tome leite o efeito não vai sair, ó. Dá um segundo efeito volta. Então o leite já tá fora de cogitação, mas o meu plano não se cogite só nisso. Tem mais coisa no meu plano e vai dar certo. Tá, 500 blocos, estamos chegando. Tá bom, gente, seguinte, ó, tô chegando aqui nos lugares que eu morri, agora eu vou vim aqui desse lado, vim aqui, vou marcar spawn, dropar tudo que eu tenho e vou esperar eu morrer. Relaxa, relaxa. Pronto. Vou renascer aqui de boassa, pegar meus itens, quebro esse túmulo aqui, esse outro túmulo aqui também. Agora eu acabo pra baixo aqui. Bora. Não, 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 sai. Tem um plano, gente, tem um plano, gente, tem um plano, gente. Ok, gente, peguei aqui uns ferrinhos aqui, como vocês viram, o editor tá mostrando algumas partes. Tô jogando bem sério agora, então, tipo, não tô mostrando tudo, então, não tô falando muito, na real. Fiz um balde, vou pegar uma água. O pessoal falou, vou tentar tomar água, vamos ver se vai funcionar aqui. Mas o meu plano é jogar água lá embaixo pra poder descer. Bom, falaram que a água ia funcionar, mas não tá indo muito bem, não. Tá, seguindo a lógica, agora eu atravesso pra lá, jogo o balde d'água, consigo descer e pego meus itens. Vamos ver. Tá escuro, preciso achar meus itens. Beleza, gente, peguei tudo que eu tinha. Agora eu só tenho que sair daqui. Espero que vai ser um pouquinho de boa até. Beleza, conseguimos. Agora o que eu tenho que fazer é... Tentar guardar tudo... Opa, opa, opa. Dropar meus itens, sai, sai. Boa. Pega meus itens de volta aqui rapidão. Agora eu pego a cama, porque agora nesse momento ela se tornou inútil. Pega a água, que vai precisar pelo jeito. Teleporto pra minha casa. Vou botar água aqui por enquanto. Vamos tomar água e ver se cura a radiação. Aliás, tem que botar a cama aqui também, né? Pra não perder meus itens. Caso eu morra, eu vou voltar pra cá, né? Tá, e outra coisa que eu percebi que eu posso fazer, que eu não percebi não, né? Real vi que eu posso fazer. Tá, aqui mesmo, achei o que eu queria. É pegar cenoura, fazer pepita e fazer cenoura dourada. Aqui diz que ela tira 4 de radiação. Vamos ver se vai funcionar. Enfim, como eu tô com radiação, acho que seria importante fazer mais algumas, né? Até agora, ó, o efeito da radiação já tá começando a chegar no meu corpo. Ó, a maçã dourada, ela tira 20 e a maçã do note, ela tira a radiação máxima, né? Mas o problema é que eu não sei quanto de radiação eu tenho. Bom, eu vou esperar a radiação atacar e meu boneco ficar com fome. Daí eu vou ficar agora fazendo isso aqui mesmo. Vou ficar andando, esperar ficar com fome e daí é só eu comer. Daí teoricamente a radiação vai sair. Espero, tomara. Aliás, eu tenho alguns minérios de ouro aqui, vou esquentar eles e se precisar eu faço uma maçã dourada. O problema é que eu ia precisar dos outros pro meu vídeo, né? Mas... Beleza, tamo com fome. Tá, eu vou continuar andando e vou esperar ficar com fome de novo, gente. Daí eu volto. Gente, seguinte. O Mining Fadiga e a fraqueza não tá saindo. Aí, pra quebrar bloco é meio lerdinho, né? Se eu botar a armadura completa, ela vai dar hit 2 e vai dar pra quebrar mais ou menos normal. Porém, ainda não é o que eu quero. Então, tem um negócio aqui, ó, do Nuclear Craft, que é o Jager Counter. Não sei como que fala isso, Jager Counter. Bom, eu tenho quase tudo que precisa, quer ver? Tá, ó. Gente, eu tenho o Steel, o Copper que precisa, também tem as duas Headstones. Tá, eu vou ter que fazer um Manufactory. Deixa eu ver aqui como que faz ele. Eu preciso de Lead, Estão, Co... Eu acho que eu tenho as coisas pra fazer um Manufactory. Calma aí, calma aí. Vamos fazer ele, vai. Beleza, fiz um Manufactory aqui, mano. Vou colocar ele dentro da nossa casa, por enquanto. Eu não quero fazer máquina dentro de casa, mas, por enquanto, é o único lugar que nós vai ter. Então, vamos colocar ele... Pode ser aqui mesmo. Ele precisa de energia. Tá, beleza. Vamos fazer um Call Generator do Industrial Foregoem. Nós temos as coisas pra fazer aqui. Nossa, eu sabia que nós tínhamos já, sério. Pega uns carvãozitos aqui. Pega duas canadas de açúcar, que nós temos certinho duas. Tá, GG. Beleza, tá precisando energia. Joga as duas canadas de açúcar aqui. Ué... Ah, tá indo, tá indo, tá indo. Beleza. E boa, fizemos um bioplástico. GG, deixa eu tirar esses carvão aqui, não vai precisar. Tá bom. Agora, teoricamente, só falta as barras de ferro bom aloe. Eu posso fazer uma aloe furnace desse mod aqui. Será que eu tenho as coisas pra fazer? Tá, beleza. Beleza, eu vou pegar aqui, vou fazer uma sandstone. Dois, três, quatro. Quatro sandstone. Vem aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui. E... Faltou uma fornalha. Fornalha. Pronto. Fiz uma fornalha diferenciada aqui. Vamos colocar ela lá em casa. Vou deixar ela aqui, porque achei ela bonitinha. Ah não, não precisa de energia, então vou ter que colocar ela ali perto. Beleza. Agora é só pegar aquelas barras de grafite lá que eu peguei por engano nos outros vídeos, mas deu bom. Beleza. Teoricamente, se eu esquentar então quatro barras, já vai dar pro que eu preciso. Então vamos esperar aqui. Beleza, pegamos aqui. Pega um leadzão bolado aqui. Faz mais um desse aqui. Pronto, temos quatro. Tá bom. Se eu não me engano, a gente... É pra gente ter clay em algum baú aqui. Eu acho que sobrou clay. Beleza. Peguei dois tijolos aqui, então teoricamente eu só vim aqui e craftar o item. Boa. Como eu não duvido nada que ele precisa de energia, já vamos levar ele pra casa. Agora é só eu pegar e colocar quatro barras de bóron com quatro barras de steel. E esperar e a gente vai conseguir fazer o detector. Não, o calculador, detector, sei lá, de radiação. E vai ver se a gente vai precisar fazer cenoura dourada, comer as coisas e ver como vai tirar essa radiação. Caraca, mano. Eu tava minerando. Peguei radiação. Perdi tudo. Tive que recuperar. Tive que fazer... Meu Deus. É muita coisa só pra radiação, mano. Mas essa radiação é mardita. Ó, ela me deixa com fraqueza e mineração lenta. Isso é muito ruim, gente. O tempo zero aqui dela tá infinita. Beleza. Pegamos aqui quatro barras. Sobrou minério pra nossa sorte. E agora é só fazer o detector. E... Foi. Beleza. Nossa radiação tá de 15 radis por tique. Beleza. O que eu vou fazer agora, então, é correr até sentir fome e tentar diminuir essa radiação ao máximo. Acabou de subir minha radiação, gente. Subiu pra 20. Agora eu vou jogar pra 14, 9, 4... 1.000? Por que aqui tem 1.000? Ô, Carlinho. Ô, LG. Pega esse item e clica com o direito em mim. O que que é isso aqui? De radiação. Tá aparecendo um negócio no chat aqui, ó. O que que tá aparecendo? Tá aparecendo que você tá com 63% de alguma coisa, de radiação. Tem algum número barra sei lá o quê? 664 radis. Tudo isso? Meu Deus. Por quê? Que que isso aqui? Tá mexendo com um monte de radiação? Sai daquele negócio? Não, não. Eu peguei radiação, mas não tô passando não. Não tô passando não. Ainda. Me devolve aí, me devolve esse item. É que eu peguei radiação, eu tô tentando tirar, Carlinho. Por causa que eu não consigo quebrar bloco. Eu não consigo matar as pessoas. Não consigo nada. Deixa eu matar você que some, Carlinho. Não, não some não. Já morri. Para, mozito, mozito, mozito. Ó, você tá com 3, Carlinho. Você pegou algum minero já. 3 pontinho. É que você minero alguma coisa que tem radiação já. Ah. Vê se diminuiu aqui o meu. Diminuiu. Tá quanto? 660. Tá, então já sei o que tem que fazer. Vou ter que comer maçã dourada então. Carlinho, obrigado então pela ajuda, mano. Nada, velho. De nada. Beleza, gente. Então descobrimos que alguém tem que usar um negócio na gente, porque o item, ele consegue medir de outras entidades, mas não da gente mesmo. Então, bom, vai ter que ficar esperando mesmo. Vai ter que ser na sorte. Enfim, então eu vou fazer a maçã dourada. Vou gastar todos os meus ouro, mas fazer o quê? Tem mais ouro em algum lugar aqui? A maçã dourada vai tirar 20 e a cenoura vai tirar 4. E agora eu vou evitar ao máximo esse minério radioativo, mano. Meu Deus. Ó, comi uma maçã aqui. Já tirou mais um pouco. Acredito eu que tirou 20. Eu vou comer outra cenoura assim que der. Tô com fome aqui. Vou comer a minha última cenoura dourada. Boa. Hum... Vamos lá no Carlinho que não me deixou o saco. Pedi pra ele falar o número. Ó, o Carlinho tá vendo que o medidor de radiação é o número que eu tô de radiação. Vamos ver. Tá, o Carlinho falou que eu tava com 664 de radiação. Agora eu tô com 632. Então, teoricamente, no mundo promissor, eu preciso de coisa de umas 4 Golden Apple, mano. Eu tô ferrado. Gente, eu tenho um plano muito bom pra conseguir tirar minha radiação rápido e fácil. E ainda por cima, ganhar muitos itens solbados. Porém, tem um problema. O problema da vida real. Gente, pra quem não sabe, eu moro num prédio e nesse prédio não dá pra ter condicionado de parede. Porque eu não entendo também, mas não dá pra ter. Deve ter uma condicionada portátil. Tá saindo cheiro de queimado estranho. Não entendo. Daí, meu pai falou que é melhor desligar. E daí, eu vou mandar pra assistência técnica segunda. Que hoje o dia que eu tô gravando é sexta. Então, não vai rolar muito o mandar agora. E tá 40 graus aqui em São Paulo. Então, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. No próximo, eu tenho uma ideia muito boa. E vocês vão adorar. Pode notar, pode notar. É boa, é roubada. Enfim. Quem gostou do vídeo, deixa o gostei. Vejo vocês no próximo. Vai ser muito da hora. Gente, até aqui, comenta alguma coisa top. A nós falou e... Opa!